Música Os incêndios florestais atingem diversas províncias da Argentina. A situação é pior em Córdoba. O cenário é crítico em Vila Carlos Paz. As temperaturas até 37 graus e ventos fortes complicam o combate às chamas. Música Os enormes incêndios em vegetação atingiram nesta terça-feira a província argentina de Córdoba e traziam cenas apocalípticas na cidade de Vila Carlos Paz. Música As províncias de Córdoba, São Luís, La Pampa, Catamarca e Jujuy têm focos ativos de incêndios florestais, enquanto outros foram controlados ou contidos em Entre Rios, Corrientes, Rio Negro e na província de Buenos Aires. Música Segundo o relatório do Diário do Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a província de Córdoba é a mais afetada com cinco focos ativos, nos departamentos de Santa Maria, Punila, Totoral, Minas e São Justo. Nesta província, operam dois aviões hidrantes e um avião observador. Música Em Córdoba ocorreram três focos já controlados. Em Calamuchita, Punila e Rio Seco, pelo que se considera que não há possibilidade de voltar a sair do controle. Música No caso dos focos contidos, o incêndio mantém a sua atividade, mas devido aos trabalhos realizados, o avanço do incêndio foi interrompido. Música Os bairros localizados fora da Vila Carlos Paz, no Vale Punila, em Córdoba, foram os mais afetados pelas chamas e pela fumaça dos incêndios na tarde de terça-feira. Música São 20 famílias evacuadas por precaução. A prefeitura de Vila Carlos Paz abriu centros comunitários, onde estão os desabrigados. Música Na área do antigo aeródromo de São Antônio de Arredondo, oito quilômetros ao sul de Vila Carlos Paz, o incêndio atingiu áreas a poucos metros das residências. Ali os moradores vivem momentos de angústia e tensão. Os moradores trabalharam ao lado dos bombeiros para conter a propagação do fogo. O vento empurrou as chamas e reavivou o foco que consumiu centenas de hectares. O vento empurrou as chamas e reavivou o fogo. O fogo é chegado a as casas, está a centímetros de as casas. A gente está evacuando, é impresionante a altura das chamas. Está a centímetros de as casas, em alto do valle estamos registrando estas imagens. É impresionante o que se vê. Música Tenemos de los dos, de los dos lados de la montaña, encerrados por el fuego. É muito feo o que está acontecendo aqui. Uma pessoa foi presa, acusada de desencandear o fogo. As chamas começaram depois que um jovem iniciou uma fogueira para fazer café. A temperatura de 37 graus Celsius piorava ainda mais a situação. Mais de 180 efetivos trabalharam durante toda a noite para tentar impedir que o fogo chegasse nas áreas povoadas. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri